Vídeo patrocinado pela G2A, loja de games online, o link vai estar na descrição. E aí, fãs aqui com mais um vídeo comentado aqui pra vocês, caras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, gameplay do novo Rework, que saiu no PBR recentemente, do Ryze. Rolou algumas mudanças no skill dele, no kit dele e tal. Eu dei uma lida, porém eu não vou falar nada antes de praticar, porque eu sou o tipo de pessoa que normalmente aprende mais praticando o negócio, beleza? Então, eu dei uma lida, mas eu tô meio assim, eu não entendi tão bem o que mudou e tal. Eu sei que teve uma grande mudança no E dele, tá? Ele aplica um tal de Flux nos inimigos, e esse Flux, ele tem uma interação com todas as outras skills, menos o Ultimate, tá? Então, ele tem uma interação com o Q e tem uma interação com o W. O W, se ele usar enquanto o cara estiver com o E, ele fica paralisado o dobro de tempo do que se você usasse o W sem o E. E o Q dele, se eu não me engano, ele se espalha pra o que estiver perto, Minion, Champion, qualquer coisa, ok? Então, vamos ver como ficou esse Rework. Vocês estão vendo aí que eu tô gravando com câmera agora, eu vou tentar fazer isso na grande maioria dos vídeos. Eu tô deixando ela num ângulo de assim, em vez de reto, porque quando eu deixo ela reta, ela fica um pouco alta. Então, ela me pega de um ângulo de baixo, fica bem esquisito, e eu normalmente olho pra baixo no monitor. Então, ficaria um ângulo esquisito, eu não sei como que vocês acham desse ângulo, mas a Q tá aqui, e deixa seu feedback aí nos comentários. Outra coisa, eu mudei meu programa que eu tô usando pra gravar, se vocês acharem alguma coisa estranha na imagem, no som, não sei, eu acho que o áudio vai até melhorar, ok? Porque agora eu consigo sincronizar o áudio do meu microfone com o do jogo, antes de não conseguir, meu olho tá trolando. Vamos nessa. Nossa, eu vou começar com o start de... quem que é o top? Puta, tá trolando aqui, vai ser uma Vayne top. Ai meu Deus, isso vai ser difícil. Tá, eu vou começar de... de doar as duas potes e trinket. Ok, vou startar mais safe, olha, ele tá bem diferente já, guys, ó. Vamos dar uma dançadinha aqui, ah, moleque. Olha só. Nasazinha, olha. Vamos ver o control 1 dele. Indignado. Eu ia fazer alguma coisa com o livro. Vou interromper, vamos ver. Ele bate no livro e dá um tchau. O control 2 dele. Ele mostra uma runa. Control 3 a dança e a risada. Ok. Beleza. Vamos lá, a passiva do Ryze. As magias de Ryze dão um dano extra baseado no... A mana bônus que ele tem e o máximo mana aumentado em 5%. Pra cada sendia de poder de habilidade que ele tem. Ok. Então buildar AP e buildar mana é muito bom. Então acho que a gente continua com a tal do Bastão das Eras pra ele. Ok. E acho que ele continua fazendo gota também. Então a build ela é bem padrão. Beleza? Vamos que vamos então, clã. Sim, bora. O QD ele continua sendo o bagulho que ele taca pra cima. Ele tem uma passiva que a prisão de runas e o Spell Flux reseta o cooldown dessa skill. E ele carrega uma runa por 4 segundos até 2 runas. A questão das runas, eu não sei direito como funciona. Acho que a gente vai ter um certo problema contra Vayne Top na real. Mas eu vou pras skills aqui. Uou, olha esse lag, cara. PBE é Deus demais, né? Beleza. Eu juro que eu não vou reclamar do lag esse game. Eu prometo. Ai meu Deus, tá lagando muito. Vamos nessa. Dá uma porrada nela. Oh, ela tá teleportando não, PBE. Não, 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 não. Isso não é lag da minha internet. Isso é lag do PBE. Não pode teleportar não. Nossa, guys. Oh, olha só isso como tá lagado, velho. Tá, isso vai ser bem complicado. Olha isso, velho. Espero que passe, espero que passe. Será que tá lag no PBE inteiro também? Será que pra Vayne também está lagado? Ou será que é só eu? Am I the only one lag? Não sei, eu tô teleportando muito. Eu creio que seja o PBE. Talvez seja, porque a Vayne tá conseguindo... Acabar comigo. Tá bem esquisito jogar com esse lag. Tá tudo teleportando, tá impossível jogar. Eu nem vejo os skills ainda. Nossa, velho. Impossível, impossível. Meu Deus. Tá, eu peguei o E aqui, que é o Flux. E eu vou pegar também o W pra gente testar. Então eu taco o E. E taco o Q. É tipo isso, só que sem lag. Beleza, galera. Tô de volta. Infelizmente foi um problema com a minha conexão mesmo. Não com o PBE. Só que eu tive que ficar um pouco em base, rensear o modo e tudo mais. Então isso me prejudicou bastante. Porém, então aí, tá funcionando. Tá mais beleza. E vamos nessa, clã. Eu vou dar um TP ali na torre. Porque eu tô contra uma Vayne no top. Já é complicado. E ela já tá com vantagem de dois níveis. Então a gente vai ter que tomar cuidado. Eu já liberei o ult aqui, então. Pelo que eu percebi, quando você usa o E ou o W, você ganha uma runa. Tem uma runinha aqui. Se eu usar o W agora, eu ganho outra runa. Se eu usar o Q com duas runas, eu ganho um escudo. Tá vendo? Ganho um escudo. Se eu usar o Q com uma runa, ele dá mais dano. Acho que é isso. Cadê? É, exatamente. Dá mais dano. Então, o E e o W te dá uma runa. Além do E e do W, tiraram o Q dao do Q. Só que... É muito complicado jogar contra a Vayne. Provavelmente eu tô perdendo bem feio. Nossa, ela tá com 90% de farm, cara. Por conta do tempo que eu fiquei away. Isso complica bastante. Ela tá bem forte. Não adianta a gente trocar agora. De qualquer jeito, eu vou estar postando essa gameplay. Porque é mais pra mostrar o campeão, tá? Tipo, o foco aqui não é realmente em tryhardar e ganhar o game e tudo mais. A range da ult é essa, tá? Tipo, ele casta um círculo. Todo mundo que estiver dentro desse círculo é teleportado. Eu tô com medo de apertar e ela ser instant cast. Então... Vai que eu aperto aqui, ele já casta a ult aí e ferrou. Eu vou pingar pra alguém me ajudar aqui. Porque eu vou ter problemas com alguém. Já não é muito fácil farmar. Tá, tem um Greaves me gankando. Por quê, cara? Pra que isso, pessoal? Olha só os caras. Espero que ele me dê e vá, velho. Gente... Eu preciso de ajuda. Sai daqui, cara. Doente. Ah, mano. Help! Mano, o que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo, cara? Solado, parça! Vem comigo, clã. Vem comigo, na moral. O cara é desrespeitoso demais, velho. O que é isso? Vou palpar o Flux, hein? Dá um... Dá um E. E aí, maluco? Corre de mim mesmo. Eu tô putaço, velho. Eu não tô feliz, não. Eu não tô formando bem. Mas... Dá pra gente brincar aqui. Beleza. Nossa. Nossa. Pegou, pegou. Oh! Oh! Olha o dano disso, guys. Meu Deus. Vocês viram o dano desse Qzinho, mano? Caralho. O dano do Q com a runa é muito alto. 300. 300. Eu não tenho item. Eu dou 300 de dano. E... O E e o Q, ele reseta o cooldown inteiro. Então, tipo, E, Q, W, Q. Ok. Então, tipo, nossa, cara. Muito bom. Muito bom. Eu quero tentar usar essa ult decentemente. Peguei blue, velho. Nossa, que delícia. Vamos tentar dar um roaming aí com essa ult? Eu tô com medo de... Eu acho que eu tenho que escolher onde eu vou castar. É, exatamente. Mas que circulo é esse? Ah, essa range Q lá vai. Saquei, saquei, saquei. Vamos tentar descer lá no bot. Fazer umas gambiarra. Umas traiçoeira. Tô vindo, clã. Tô vindo pelo meio da lane mesmo. Calma. Os caras vão aparecer, mano. Oh, tá morto. Pega esse cara, velho. Ropei. Ah, não roubei, não. Peguei ela, peguei ela, pegue ela. Boa. Nossa. Oh. Oh. Nossa, guys, isso dói aqui, ó. Doando o coração, mano. Ui. Cara, muito forte, muito forte. Ah, eu perdi... É, minha torre vai cair. Mas, eu não tô ligando muito, porque, mano... Essa linha contra a Vayne vai ser muito difícil. É melhor ela levar a torre mesmo. Ela poderia não levar e aproveitar a vantagem. Mas ela vai levar, o que é melhor pra mim. Eu considero melhor, não. Nossa, espalha pra todos os minions, velho, quando você dá um EQ. O flux, ele simplesmente espalha. Quando você mata alguma unidade que tá com flux, ele espalha pra todo mundo que estiver perto dessa unidade. Então, o bagulho é você usar o flux em um minion e matar esse minion. E aí, vai passar o flux pra todos os outros. E aí, você vai matando um por um. Mas, na real, tipo, é muito dano que dá isso aqui, mano. Então, a gente, por exemplo, usa nesse catter. Bursta ele. Passou o flux. Usa de novo. Usa aqui. E vai dando dano, né? É muito roubado, cara. Acho que eu faço a jungle de boa, na real. Flux. Boa. Puna. Esse reset no Qzinho, guys. Tá sensacional, é sério. Tá muito bom, velho. Tá bom demais, monstro. Vem comigo. Que que é isso? Ah, não consegui burstar. Eu sou um idiota. E se eu matar o bicho com o flux? É, ele já espalha. Nossa, muito bom. Espalhou. Não, eu posso ficar usando todas as minhas skills aqui. Eu tenho gota. Foda-se. Uh, lagou aqui. Ah, eu... Eu devia ter visto isso antes. Eu podia ter dado no TP lá no bot. A Vayne tá mid. Eu vou ficar puxando aqui, né? Trolei de novo. Flux. Ah, foi no te trás. Porra, guys. Aí não, guys. Será que ela vai subir aqui já? Não sei. Ah, agora ela vai subir aqui. Vou mais. Tô com 3k de gold. Vamos fazer uns itenzinhos aí. Já fecha o Bastão das Eras. O Bastão das Eras é um item que tem que ser fechado bem early. Ah, opa. Tá. Bastão das Eras fechado, então. Ah, eu vou mandar uma botinha. Eu não sei se eu vou fazer bota de CDR ou se eu vou fazer bota de Magic Pain mesmo. Realmente não sei. Eu acho que CDR pra ele não tem muito... Não sei. Não sei. Sinceramente. Não sei se ainda vira. Eu vou fazer mais por causa do Flash e do TP. Vou deixar ela aí. Diminuir os cooldowns e tal. Mas eu não sei se é necessário. Talvez quanto mais Flux você tem... Tipo, o cooldown do Flux tá só 2 segundos e eu tenho só 10%. A gente consegue diminuir isso por 1.50 mais ou menos. Um segundo e meio. Até menos, talvez. Não sei. É... O que que acontece? O Flux ele reseta o quê? Então, tipo, eu taco o quê? Taco o Flux. Taco o quê? Taco o Flux. E aí vai ficar esse combo... Infinito. Depois, sacou? Vamos ver o que que vai dar aqui. Ela levou minha torja. Eu tenho que tomar cuidado porque ela me sola sim. Ela tem uma Redestruído e a botinha de Attack Speed. Deixa uma Wardzinha aqui pra ficar suave. Manda o Flux aqui. Burstou. Nossa! Que Wave Clear é esse, amiguinhos? Ah, não. Não. Sai daqui, vai. Holy! Tô burstando! Uh! Não! Haha! Solado. Não! Porra, guys. Beleza. Eu sabia que eu não devia ter trocado com ela. Eu me empolguei. Vane tem bastante vantagem. Vane top é bem roubado contra champions de range curta. Mas aqui. Não vai dar pra gente fazer nada porque a gente voltou pra lane e foi solado. Mas vocês viram o dano que eu dei nela? Tipo, ela teve toda uma vantagem no early por conta de eu ter que rensear meu modem e tudo mais durante o vídeo. E ela tem toda essa vantagem no farm. Ainda assim, eu consegui dar bastante dano nela. Se eu conseguisse, tipo, acertar as minhas skills nela, eu provavelmente teria matado ela. Só que é difícil. Ela tem os rolamentos e tal e ainda tô jogando com um ping alto. Então, fica mais complicado de acertar as skills. Nossa, a Vayne tá muito forte, cara. Que isso? Que isso, big use? Não, eu perdi o canhão. Isso é muito roubado, cara. Isso é muito roubado, cara. Meu Deus. Essa skill do Flux é muito roubada. Eu simplesmente tenho um Eevee Clear muito forte. Tá, eu... Eu vi uma Vayne bot, é isso mesmo? A Vayne tá de curar, velho. Tá. Flux, Flux de novo. Que? Flux, que? Muito bom, velho. Nossa. Meu Deus. Isso é muito bom. Tá, a Vayne, ela tá ali. Tem uma wardzinha pra eu dar ATP caso necessite. Eu não tive utilidade pro meu ult ainda, porque não rolou nenhuma teamfight ou nenhum chase. E eu não fiquei muito perto do meu time. Mas tem uma Vayne ali, velho. Tá subindo. Flux. Flux. Muito legal. Tá, é... Cadê ela, cadê ela, cadê ela? Voltou pro mid. Oh, oh, oh. Você errou o taunt! Ai! Não pode errar o taunt, amiguinho. Amiguinho. Ah, morreu, velho. Porra, vacilou muito, velho. A Vayne, ela tá sem ult. Não vai fazer isso aqui, não. Ah, ela tá com a N, velho. Não, 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 não. Sai! Tá, meu topz tá bem puxado, então não tem muito o que eu fazer ali. Eu vou fazer os passarinhos. Ou, dá pra dar uns ganks aqui. Tem uma wardzinha. Por que, cara? Tem uma wardzinha aqui também? Provavelmente. Tá, eu vou fazer os passos, então, já que a Vayne tá ali em cima. Nossa, a Vayne tá acabando com o joguinho ali. Eu acho que aqui é legal usar no menor. Ai, eu burstei errado. Usa no menor. É, usa no menor. Bursta no menor que vai acabar burstando maior. Nossa, ele é muito bom, velho, na jungle, velho. Que isso? Rise of jungle incoming, guys! Rise of jungle tá chegando. Nossa, velho. Eu quero realmente aumentar a range. Nossa, aumentar a range dessa ult. Cara! Olha essa range, amigos! Tem um garoto aqui, não tem? Vem, ó. Vem, 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 vem. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Entra dentro! Boa, moleque! Pegou, pegou, pegou! Nossa, Senhor! Não, Tibber, sai! Meu Deus! Que ult, caras! Que ult! Sensacional, velho! Esse champion é feito pro campeonato, mano. Champion feito pro CBLOL. Não tem como, velho. Não, 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 não. Não! Tá, eu quis salvar, mas ela tinha curado ainda. Talvez se ela não tivesse curado, ela teria ficado com menos vida. E talvez um card do TF já teria matado, mas... Ela tinha curado. Beleza, ela tá bem forte. Se aproveitou bastante. Mas beleza. Ah, como que tá a nossa stack aqui? 372. Hum... Eu acho que eu vou fechar isso aqui agora mesmo. Vai dar um bump no nosso AP. Depois a gente pode ir pro cajado do vazio. Pra dar uma magic pen, já que a gente não fez as botas. Vamos ver. O aumento do dano das minhas skills tá em 8.69% por conta do meu AP. Ok. A cada 100 de poder de habilidade, você ganha 5%. Então, na hora que eu tiver 200 aqui, eu vou ter 10% a mais de dano. É um skill bem alto. Olha, olha aqui. Cara, me bursta? Caralho, tá forte. Não, não. Uou. Uou. Tá muito forte, garoto. Caralho, maluco. O garotinho nasceu tomando whey protein, mano. Que isso? Sustagem em kids. Não é possível. Vai pra total, guys. Vem comigo. Ah, não matei o bicho com o flux. Sou um idiota. Deu o flux. Espalhou. Q. Espalhou. Q de novo. Espalhou. Nossa, muito bom isso, velho. Eu só preciso aprender a mirar no jogo, né? Avenida bot. Beleza. Vou continuar puxando aqui, tô suave. Tô de boa. Tem ninguém pra me matar? Matou. Matou. Matou também. Muito bom, velho. Muito bom. Diminuiu o cooldown? Nossa, aumenta o dano que o meu Q dá. Os níveis do eu aumentam o dano do meu Q. Gente. Gente. Vai ter nerf, gente. Meu Deus. Aqui estou jogando. É mesmo um campeão ou é um deus? Hein, Riot. Me responda. Não é possível, cara. É muito dano pra um campeão só. Olha esse ult, cara. Nossa senhora. Eu vejo esse ult, eu fico até feliz, mano. É um TF. É um ult de um TF melhorado, velho. Tipo, não tem a mesma range? Não tem, mas olha isso, velho. É sensacional pra dar chase, pra matar neguinho. Seu Wave Clear. Tá, vou levar essa tua, hein. Muito bom, muito bom. Ai, meu Deus do céu, MF. Ai, MF. Você está brincando com coisa séria, MF. MF está forte? MF está 2,7, cara. Se esse MF aparecer aqui... Ah, mano. Sabe aqui, velho. Caralho, tem três. Tem muito nego aqui, velho. Meu Deus. Eles estão no blue. Ela tem bastante go. Hoje eu vou voltar pra base. Eu vou fechar meu rolezinho aqui. Cadê? Aqui. Meu cajado do arcanjo. 1100 de gold. Vai dar pra fazer... Cajado vazio. Sucesso. Tô com meu TP up. Não vou usar agora. Estou dando da vene, cara. Que isso, gente. É uma vene de blood, gumi e estética. Mas sério, ele pra jungle... Eu não sei, eu não sei. Palpites, palpites aqui. Ele pra jungle vai estar viável. Ele tem um bagulho pra gankar. Olha esse ult, cara. Não sei. Você pode usar o... O flux aqui no minion pequeno. Você só não pode trolar que nem eu fiz agora. Aí, ó. Você usa no pequeno, mano. Muito roubado. Não sei, não sei. Talvez esteja falando merda. Mas eu acho que funciona assim. Entra no ult, 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 entra no ult. Entra no ult, entra no ult. Nossa! Nossa! Alguém bate na vene! Ah, tá forte! Ninguém entrou no ult, cara. Fui sozinho. Que triste. É, isso é uma daquelas coisas. Tipo, solo kiwi. É um ult bom pro high elo. Acho que pro low elo, velho. Nego vai ver o ult e vai falar, caralho, mano. Tá tendo uma explosão aqui. Ninguém vai entrar. Vai ficar com medo. Tá ligado? Mas... Mano, tomei um susto. Do nada eu tô me transportando. Eu tô duro com esse cara que era o único que tava on no PBR na minha frente. Deixa eu chamei ele. É... Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Pra campeonato, pra times, pra... Mano, é sensacional esse ult. É sendo muito sensacional. Você consegue dar susto em ninguém. Vai ter alto susto. Lá virou um jogo de terror aqui esse ult. Mas beleza. Tranquilo. Mano aí se tá coçando, cara. Isso foi mal. Tô cuidando dessa Vayne, gente. A Vayne não quer deixar eu jogar. Eu vou dar um TP do mundo. Tô chegando. Nossa, se pegasse. Se liguei, minha range agora é alta. Minha range... Ai, ai, ai. Por que que Vayne tá tão forte, cara? Meu Deus do céu. Vayne tá muito forte. Foi destruído, obliterado. Descuído do jogo. Acho que vai ser GG. Brinde, brinde, brinde. Nossa! Oh! Caralho, cara. Ah, vai sobrar pra mim. Ela vai voltar, ela vai voltar. Cusão! Não tá não! Ah, tô vivo! Vai nascer alguém, vai nascer ninguém. Ah, vai dar esse GG. Vou trolar, vou trolar, guys. Vou trolar, guys. Vou voltar todo mundo pra lá, mano. Sensacional esse ult, realmente. Mano, esse cara vai nascer, vai me matar. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, guys. Não, prende, 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 prende. Nossa, vem, tá morto. Ah, não, não, não. Oh! Oh! Yes! Ah, eu tomei o bot do Graves. Meu carinha simplesmente parou, olha, que entrou na fog do Graves, mano. Não vai ser GG, não. Mané GG, mano. Mané GG, tem que aumentar o tamanho da gameplay, mano. Deixar o jogo mais difícil. Vamos nessa. A mídia que a galera tava fazendo no Rise atual era, tipo, fazer isso aqui e mandar uma GA logo depois e fechar com uma Rabadon. Ou com um Abissal. Só que... Não sei se eu vou fazer uma GA nesse jogo. Eu acho que esse jogo seja interessante fazer uma GA. Eu acho que a gente tem que fazer mais dano. Porque agora a gente escala com muito dano. Então eu acho que uma Rabadon aqui. Caiu a Benção, 400 de AP. Não vai acabar, mas... Morreu todo mundo lá. Porra, ele não quer defender, cara. Porra, N. Never gonna die. E morreu. Never gonna die. Olha lá, ó. Ó. Olha como ele morre. Olha ele morrendo. Never gonna die. Beleza. Os caras tão segurando, velho. Tão dando a vida pra segurar este Nexus. Acabou. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Infelizmente teve um rolêzinho aí. Tipo, deu ruim com a internet no early game, mas... Acho que foi uma gameplay válida. Deu pra mostrar o dano do Ryze. Deu pra mostrar o kit dele. Deu pra mostrar o ult em ação. Dei um ult muito bonito ali. Eu tô bem feliz. Porque normalmente quando os champions tomam rework ou lançam... Eu nunca consigo usar o ult do champion direito. Mas dessa vez funcionou bem. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixe o seu like. Feedback aí na dos comentários. Se gostou e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. E... Na descrição tem meu Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais. Dá uma passagem lá que a rede social é importante pra caramba. Demorou? Então é isso, guys. Fênixi aqui. Um abraço por trás. Valeu, falou. Até. Até mais.